Uma tonelada de maconha foi apreendida, uma tonelada de maconha foi apreendida em um carro. O Divino Rufino vai trazer informação agora pra você. Divino, conta aí. Pois é, Luar, estava esse carro, na verdade, e um caminhão-tranque. E no fundo falso do caminhão, uma tonelada de maconha, carga avaliada em 2 milhões de reais. Operação conjunta do COD, CPE, PM2 e IPF. Vamos conversar com o Tenente Vanderson Reis, que vai trazer mais detalhes pra gente, então, dessa operação. Tenente, o caminhão estava carregado com madeira pra disfarçar, é isso? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Exato. O caminhão estava carregado com madeira, com fundo falso, né? E transportando até então madeira. Essa operação em si, ela foi descadeada através de compartilhamento de informações entre a Polícia Federal, o COD, comando de operação de divisa, a CPE e a PM2 aqui de Goiás. Vocês montaram um bloqueio na GO220, pertinho de Montevidil. Vocês já tinham informação que esse caminhão ia passar por ali com essa droga escondida. Exato. Então, diante dessas informações, nessa madrugada, foi desencadeada algumas operações, alguns bloqueios, na verdade, e diante de um desses bloqueios foi abordado um veículo, né? Um veículo Onix, e o caminhão vinha logo atrás. O Onix, na verdade, era o batedor. O indivíduo abordado, primeiramente, dizia ser trabalhador no ramo de manutenção de piscina. Mas, após a entrevista, algumas indagações a ele, logo após o caminhão também foi abordado, e diante da suspeita foi constatado que o caminhão estava carregando aproximadamente uma tonelada de maconha, como foi bem dito. Só para o pessoal de casa entender direitinho, o batedor é aquele sujeito que vai na frente para ver se a barra está limpa, se não tem polícia. Isso mesmo. O batedor é um veículo que vai avançado na pista e dando toda a diretriz para o caminhão que está a retaguarda, né? Com o produto ilícito, dizendo se a pista está livre ou não. Quando vocês fizeram a abordagem do caminhão, o motorista ainda tentou jogar uma baba de calango. Falou, não, estou transportando madeira aqui e eu não tenho nota fiscal. Exatamente. O motorista tentou dilubriar as equipes que ali estavam, né? Mas, diante da expertise dos policiais que ali estavam e a operação em si, foi constatado sim que o caminhão estava transportando essa grande quantidade, uma tonelada de maconha. Eles chegaram a falar quem contratou o serviço deles, de onde eles estavam trazendo essa droga, para onde iam levar, quanto eles iam receber por esse serviço? Bom, até o momento, eles indagaram que estariam ganhando aproximadamente R$ 300,00 o batedor, para estar fazendo esse transbordo. Mas, mais informações, está sendo feita ainda diligência nesse exato momento, lá na cidade de Rio Verde, através da Polícia Federal. E as equipes envolvidas também ainda se encontram lá. E a operação ainda continua, não encerrou. O que aconteceu com essa grande quantidade de drogas, com os veículos, com os dois homens, para onde eles foram levados? Bom, o veículo, o caminhão e as pessoas envolvidas nesse crime, eles estão nesse exato momento sendo autuados lá na cidade de Rio Verde, pela Polícia Federal, e juntamente com as equipes envolvidas da CPE, PM2 e o COD Comando de Operações de Visa. Tenente Vanderson Reis, muito obrigado pela entrevista. Oloares, esses dois homens não tinham passagens criminais e agora vão responder por tráfico de drogas. Mais uma turminha aí que a gente vai ter que sustentar na cadeia, né, Divino? Mas a gente sustenta com tranquilidade, porque a gente sabe que lá na cadeia eles ficam bem quietinhos e não vão atrasanar a vida da gente aqui. A maioria dessas mortes, furtos, roubos, crimes que vêm acontecendo, tem relação ou com o tráfico ou com o uso de drogas. E a polícia fez bem feito aí o trabalho. Obrigado, Divino. Obrigado aí pela informação.